Música Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus E galera, estamos aqui pra começar mais um minigame muito da hora Que é o Speed Builders E eu estou aqui com um cara que faz um tempo que não aparece aqui no canal Quem será esse cara? Fala aí galera, beleza? Creuza, sou eu Eu quem? Eu De quem que é essa voz? Eu não conheço O que tá lá aqui? Nossa, é assim agora? Me trata assim como minha voz inescritível, inexistente no mundo? Eu esqueci da tua voz, faz tempo que não aparece É né, mas a voz continua aqui, firme e forte, né? Para o berrante tocar E eu fiquei sabendo que o italão é o mito do joguinho aqui, é verdade Galera, é o seguinte, eu estou treinando, eu treinei com os aztecas desse minigame Eu estou ficando bom, mano, com o tempo eu estou ficando melhor nisso aqui Tá mesmo? Mas eu não, ó, entre os três primeiros eu tenho certeza que eu fico Então vamos jogar, puxa nós aí para uma partida e já voltamos galera Tá, já entramos na partida, vai começar em 10 segundos então Oh, esse kit aqui eu não sei até hoje para quem serve isso aqui Eu também não sei, eu acabei de pegar ele Eu acho que eu só clico para fazer o barulhinho assim Você está na partida? Entrei aqui, começou Mas não está seu nome aqui, ô, fresco Ops, é né? Eu acho que eu não estou com o item É né, a fotossíntese não deu certo, né? Ah, então vamos arrumar isso aí Ah, fresco, velho, eu estou te vendo ali Caraca, mosca do mal Bigodudo Ah, assustou? Gente, eu não Eu vou começar com a coisa que a moça se põe o ombro para cima Eu acho que a galera assustou também, queria falar não Que susto, velho Se você se assustou, dá um like no vídeo aí Logo deu um gritou, bigodudo Deixa eu ver Você sabe qual é o segredo disso aqui? É você decorar, meu Nossa, o que é isso um cachorrão? Três, quatro, cinco, seis, três, seis Beleza Seis, Matheus, seis Seis de altura Seis de altura, Italo Um, dois, três Oi, Italo, é seis de altura Seis de altura Dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ai, caraca, conta é ruim, né? Aí é madeirite no meio, né? Fecha tudo de madeira Sim, é madeirite no meio Peraí, aqui eu acho que é assim, né? Aqui É complicado, né? Às vezes Eu acho que é assim Perfeito Deu perfeito, consegui Você colocou como? Ah, glória a Deus Fiz tipo uma cadeira É uma cadeira Eu acho que eu vou passar vergonha Sabe por quê? Ah, não vai dar? Porque eu acho que eu não vou conseguir A tempo Oh, as colunas é dois, Italo Ah, eu acho que eu não consegui a tempo, né? Ah, tava certo o seu Deixa eu ver Eu acho que eu caguei, né? Ah, não Você pôs madeira É, tava quase certo Mas você não fez os pezinhos Eu fiz 40, né? Mas tá bom Passamos Opa Passamos de nível É porque eu tô em outro vídeo, galera Eu tô em outro vídeo Minha experiência tem que voltar É, mas no seu canal você vai bem, né? Eita, caraca Um, dois, três Ixi, eu não contei nada aqui das plantas Cinco Cinco por cinco Pera, eu não contei as plantas Qual que é? Meio verde Ai, ai Aqui Beleza Tá indo, tá indo, tá indo Fé em Deus Eu esqueci as plantas Qual que é os lados? Ah, eu... Putz, eu também o azul, né? Eu acho que o azul é na esquerda, não é? Ai, caraca Ai, ai, pessoal Eu esqueci aqui Eu vou fugar Ah Eu sei que o mato é dois em cima, velho Mas a madeira é dois, né? Pera É, né? Pera aí, deixa eu vir aqui do outro lado Tá, o Italo decorou que o mato é dois em cima Então vou pôr dois em cima Ai, caraca Se não for dois em cima eu choro, mano Ah, não deu tempo de pôr os matos Nossa, eu coloquei a grameira do lado errado Uh, eu acho que eu acertei a grama Acertei a grama 82 80 Boa, me tamo Nossa, o sovaco chega a tremer Nossa Fomos bem, fomos bem Fomos bem Fomos bem Lá vem essas endergias Eita, esse aqui eu nunca fiz, aí Lascou Eu também não Dois por dois, beleza Vidraçaria aqui Eu vou fazer aqui a vidraçaria Você não quer fácil, mano É fácil Não é, não Óbvio que é Não é Eita É fácil Não é Peste Pera, deixa eu ver dois aqui Eu esqueci os outros Ok Ok Bitch Tô fazendo o bagulho de obsidian aqui No meio é o que mesmo? No meio, eu acho que não tem nada, velho No meio Onde que fica o... Ah, tá Vai, Matheus, quadrado aí Onde que vai isso? Nos canto, nos canto, nos canto Três, três, nos canto Aí, no outro canto Isso Ah, perfeito Boa No último segundo Ah A gente tá mutando Matheus, você tá voando comigo Olha, um peixinho ali Ah, esse daqui é fácil Nossa Mano, ninguém Ninguém é Oh, esse daqui o pelo construiu errado Te falei, né? Falou As bandeiras Te construiu no bloco errado Aí, lasca mesmo Aí, é ruim Ó, vai Eu tô indo bem, então Construir do lado errado É sempre uma coisa ruim Sendo que eu já errei isso aqui também, mano Fico zoando Mas eu já zoei Ai, ai, ai Aqui, beleza Tô acertando Você tá? Ei Já dei perfecto, mano Perfecto Beleza Nossa, que rápido Eu sou meio lerdo aqui no mouse Pera Aê Perfeito Perfeito Ó, eu acho que Quem é isso aqui, mano? Não dá, mano A gente tava jogando E tinha um carinha Construindo mó de H É mesmo? Aí ele não deu tempo de terminar Ui, esse aqui é Tem isso um pouquinho Branco, beleza É cinco de altura, né? Um, dois, três Beleza Esse aqui até fica um minuto em silêncio É, esse aqui tem que fazer uma cruz Azul Pera Aí depois passa o branquinho dos lados, né? Aqui Dos lados da cruz Faço o branquinho Nas bordas da cruz Ah, caraca, Nazaré Tá indo bem aqui, Jesus Pera Aí agora é vermelho ali Aqui Nossa, eu espero que eu fiz certo, mano Eu também acho que eu fiz Aê Perfeito Perfeito Conseguimos Conseguimos certinho Na mesma hora Um milésimo depois você fez Igual eu Ah Ó, nós tá mitando aqui Nós é muito bom isso aqui, velho Ixi Olha lá, tem uns caras muito bons, mano Mas tá vindo fácil até agora Ixi Ih, o carinha não terminou A cruzinha Ih Tá noco Ó, o peixão soltou o raio ali O poder nele Já explodiu Nossa, esse aqui tem que concentrar, Matheus Que isso, velho Um, dois, três Eita, tem que fazer uma caseira aqui pra vaca Cinco Pera aí, deixa eu pôr a vaca aqui Aqui Caraca, isso aqui é x, Matheus Quanto que era de altura mesmo? Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Cinco, 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 vai De branco, né, você tá falando É Um, dois, três, quatro, cinco Beleza Um, dois, três Certeza que é cinco, então? Cinco Matheus, pode confiar Ai, não é cinco, não Aí, peste Eu acho que é mais baixo É? Eu acho que é, é quatro Ah, não, não, não Pera aí, pera aí Boca de azulejo Nossa, eu pus só a vaca e fiz uma parede Eu não fui nada Ai, ai, ai Droga Trinta e oito Trinta e cinco Nossa, eu fui pior Ah, não Você percebeu o que eu falei? O quê? Boca de lajota Lajota Nossa, já pega essa flor Você tá lascado Um, dois, três, quatro Cinco de altura, né? Não vai Cinco de altura Ah, vou fazer Deixa eu ver Cinco de altura Ih, já esqueci Um, dois, três, quatro, cinco Ah, deve esquecer sim, enfim Eu já te falei que eu tô virando Messi Nisso aqui, Matheus Ah, quero só ver Essa flor de laranja É difícil Um, dois, três Aqui 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 Olha só, fresco, véi Aqui O quê? É assim mesmo? Óbvio Aqui Cheiro de flor de laranja Ó Ah, não, não, não Não é assim não Pera Assim Ah, caraca Eu vou tacar tudo aqui Ai, que Deus me tenha como Ah, olha como é que era Eu consegui de outro jeito Deu de break Um dia eu fiz isso também errado Ah Mas eu acho que você foi bem Não sei Pica Oito E que Z Foi eliminado Eu acho que você vai ganhar, hein É você e o cara agora Nossa, lá vem bola de cristal Um, dois, dois Semifinal Ah, isso é fácil, isso é fácil É só você meter os obsidian ali Pretão Subir os tijolinho baiano Depois você põe o vidro Um, dois, três Um, dois, três Beleza Um, dois, três Sobe tudo agora Um, dois Um, dois Um, dois, três Um, dois, três Assim É Fecha tudo Um, dois, três Aqui Beleza Agora mete vidro Contorna tudo com vidro Caraca 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 Pela por de Deus É tudo quadradão mesmo Tipo, cheião É, mesmo as pontas As pontas não As pontas não As pontas não É Só tudo Tudo minhas pontas Aqui Vai, então Preenche Um, dois, três Um, dois, três Ah, ponta não Aí, boa Três, dois, três Caraca Eu pus muito rápido Aí eu vou ser vencedor Isso aqui, hein Sim, o cara não fechou Tudo os vidros Olha o cheiro de flor De laranja Depois mais vidro que ele Alecrim Eu acho que o Itaú ganhou Essa partida Olha, olha o fogos lá em cima Brilhando pra Jesus De Nazaré Com cheiro de fubá branco Caraca, mano Ó, foi bom, hein Foi bom pra caramba E agora esse vídeo vai ficar por aqui Se você gostou Deixa o seu like E favorito Para compartilhar Nas redes sociais E compartilha E se inscreve no canal do Itaú Se você não conhece Se você mora em Marte Então é isso aí Esse vídeo vai ficar Mas eu moro em Marte Eu sou um alias Nisla Esse vídeo vai ficar por aqui Valeu, falou Compartilha E dá o like Tchau Ai, tem com caramelo Na concha de feijão